Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje gurizada pra mais uma dica de classe aqui galera A gente já trouxe dica de classe da N94 e da Scar H Então dessa vez a gente vai trazer uma dica de uma SMG galera Que na minha opinião é a melhor do jogo, essa que vocês estão vendo aí agora A MSMC galera, então vamos embora aqui com ela Vou começar colocando aqui sede de vantagem 2 pra nós poder colocar duas vantagens aqui E também colocar três anexos né gurizada Que eu gosto bastante de usar três anexos, não acho que vale a pena tu usar uma secundária Ou tu usar letal ou granada tática, acho que não tem necessidade disso Então vamos lá Bom, vou começar pelas vantagens hoje Bom, a vantagem que eu gosto de usar aqui é a linha dura sempre né cara Que vai ajudar a pegar os seus streaks aí Aqui na 2, obstinação Pra quem não sabe o que faz obstinação É quando você toma um tiro e a sua mira sobe Então com isso aqui a sua mira quase não vai subir E um outro perk é essencial galera Que é o oportunista Que como no B2 acaba a munição muito rápido Então você tem que ter o oportunista pra pegar a munição do chão né gurizada Bom, aqui na 3 eu também gosto de usar o destreza Que depois de você correr ele faz que você mire um pouco mais rápido E era isso nas vantagens gurizada E agora vamos aqui nos anexos da arma O primeiro que eu gosto de usar é o laser sight Que ele vai estar ajudando aí a melhorar no hipfire Pra quem não sabe que é hipfire é quando tu atira sem puxar a mira Outro que eu gosto de usar também é o porta munição Que eu acho que a MSMC ela não carrega muito rápido Então eu acho necessário usar o porta munição E o terceiro que eu gosto de usar Eu, as vezes eu troco é entre coronha frontal Que vai melhorar a sua mira Tipo, vai dar uma estabilidade maior Tu vai conseguir matar de longe mais fácil Ou você pode usar o cano longo, gurizada Aí vai de você escolher um desses dois A MSMC e a PDW são as únicas duas SMG aqui do jogo Que matam com 3 tiros Então se você usar o cano longo Você vai conseguir matar com 3 tiros um pouco mais longe Então por isso que é bom usar o cano longo Então deixa eu colocar aqui Coloco sempre E essa era a classe, gurizada A única coisa que eu mudo quando eu jogo domination, por exemplo Que domination é um modo que a galera usa bastante C4 Então é obrigatório tu usar o colete balístico Então eu só tiro o terceiro ali E coloco o colete balístico aqui E é assim que eu jogo domination com a minha MSMC Beleza, gurizada? Então era isso Espero que vocês tenham gostado dessa classe Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar a ligação do vídeo e do canal Me deixa um comentário se acharam desse vídeo E qual a arma que vocês querem que eu traga no próximo episódio Beleza, gurizada? Lembrando galera que depois de deixar o like Aparece as formas de compartilhamento Compartilha lá no Facebook E me marca galera Meu Facebook é Roger Vigali Se você não tiver Está aqui na descrição Depois de você deixar o like Compartilha no Facebook E me marca lá Que eu vou dar uma curtida lá E vou me lembrar que você compartilhou Beleza, gurizada? Deixa nos comentários também a arma que vocês querem Que eu traga Na próxima semana eu vou fazer com a FAO Que a galera pediu aí na semana passada Então pode deixar nos comentários Que depois da FAO Eu faço a arma mais votada aí nos comentários Beleza? Então eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui!